Olha, Vitor, nesse depoimento, o ministro Eduardo Pazuello II me informaram, foi bem assim, objetivo de que ele atenderia a demanda com maior rapidez se tivesse sido informado antes. E falou óbvio, a obrigação de fazer funcionar na ponta o SUS é do município, depois do Estado e finalmente da União. É assim o processo. E ele disse que não sabia que lá estava nessa situação com falta de oxigênio. Quando ficou sabendo, ele imediatamente encaminhou para a região o oxigênio disponível e ele já estava numa situação tão grave que foi preciso mesmo que pessoas, artistas e tal, fizessem uma movimentação para aumentar o oxigênio. Ele explicou, porque trata-se de um inquérito que foi autorizado pelo Supremo por ele ser ministro e é uma fase de inquérito. Depois destes depoimentos, o ministro vai prestar o depoimento, outros, o governador vai falar, todos vão falar nisso aí. Se é entender o Ministério Público que deve representar contra o ministro, aí ele tem que reunir provas de que houve omissão ou de que houve crime no processo, que seguramente não houve. Houve, pelo jeito não houve, né? O governador não sabia também. O ministro disse que esteve lá há dois dias e que não sabia da situação. Não sei se ele falou nesse depoimento, mas eu sei de uma outra história, que foi anestesia. É o que deixa o paciente entubado sem sentir dor. Estava acabando, estava no momento final. E quando ele tomou conhecimento, imediatamente ele mandou para a região, alocou aviões e tal, e mandou para a região lá de Manaus os remédios e tal, os medicamentos, para evitar que o paciente acordasse com dor, né? Por falta de medicamento. Veja que falta de programação do próprio Estado, né? É um governador que não sabe exatamente o que tem. O ministério não sabe o que São Paulo tem em oxigênio, que tem em medicamentos, né? O ministério precisa conhecer. O ministro não pode empurrar medicamentos lá se o Estado pedir. É interessante que o ministro Eduardo Pazuello também vai ao Congresso Nacional. A senadora Rosa de Freitas, ela é do Espírito Santo, ela apresentou o requerimento, foi aprovado, e ele vai ao Senado Federal dar as mesmas explicações sobre oxigênio e também sobre a atuação do governo de forma geral nesse processo. Veja bem que o ministro Eduardo Pazuello já foi umas três vezes na Câmara dos Deputados e também já foi no Senado Federal dar as mesmas explicações. A novidade agora é essa história do oxigênio e também sobre as vacinas. Então é muita explicação. Eu acho que é isso mesmo. Tem que falar, tem que dar explicações, tem que ir ao Congresso. Lá estão representantes do povo e a polícia nesse inquérito aí que eu acho que não vai dar nem nada.